Arerundera Um dia eu viro esse mundo do avesso Eu pago preço pra ver a terra girar Me custe os anos que vivi na juventude Que me custe cada sopro que ainda hei de respirar Um dia eu salto sem olhar o precipício Pela beleza do caminho apreciar Pra que meu tempo seja feito de coragem, de vontade De não ser estática nesse lugar Um dia eu viro astronauta e vou voando Para além do horizonte, para trás daquele monte Coisa boa de olhar Se a vida é boa, vê esse ataque desse canto Me pergunto o que será que tem no canto de lá Eu pago preço pra ver a terra girar 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 Um dia eu encho a mochila de saudade De cada canto de cada canto De cada canto que meu olho se encostar Eu pago preço pra ver a terra girar Eu pago preço pra ver a terra girar Eu pago o preço pra ver a terra girar